E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Faz algum tempo que eu não faço aulas ao vivo aqui no canal Os Marinhos, tenho usado bastante o canal Elial Miranda e nós vamos ter um concurso público para guardas municipais na cidade de Caieiras e eu vou ministrar aulas para o pessoal que tem interesse em ingressar na guarda municipal de Caieiras e a lei municipal, a lei 5.133 de 2018 é uma das leis que vai cair para que os candidatos possam ser avaliados. Eu sempre digo, a legislação ela nunca é difícil, o que nós temos quase sempre é uma quantidade grande de conteúdo para que nós consigamos dar conta, então por isso que é importante que a gente analise. Eu tenho um método que eu ensino já há algum tempo para que a gente estude direito, que é leitura, paráfras e síntese. Dá certo com qualquer tipo de lei, porque se você parar para pensar, o direito é língua portuguesa. A nossa dificuldade é de interpretação, não é tanto do conteúdo. Não existe nenhuma legislação que você possa falar, nossa, esta lei é muito difícil, eu não consigo entender. Até mesmo direito tributário, se você pegar direito de repente fiscal, você vai conseguir entender. O problema é que nós temos às vezes um curto espaço de tempo para estudar uma lei e a gente acaba não dando conta nesse curto espaço de tempo que temos para passar todo o conteúdo. Muito obrigado a todos que estão entrando, alguns verão que o assunto não é do interesse e com certeza deixarão a live, mas eu agradeço a participação de todos vocês. Vocês que participam no canal Azumarinho, vocês que de repente vêm aqui prestigiar os vídeos que eu coloco, dar as suas sugestões. Quanto a isso, tem muitas pessoas que pedem, pô Elial, comenta mais e tal, mas vocês tem que imaginar que tem quase dois mil vídeos aqui no canal Azumarinho, tem o canal Elial Miranda, tem ainda os perfis no Instagram, sigam lá, arroba gmelialmiranda, arroba presidenteelialmiranda, com dois i's mais fácil, o arroba gmelialmiranda e tem o Facebook, então tem bastante coisa para a gente responder, tá bom? Vou falar aqui vocês que estão por aqui. Wesley, Novo Hamburgo também está em QAP por aqui. Luciano, André, o Américo, Paulo Otávio, Goiás por aqui, Natal também por aqui, a Daniela, muito obrigado Pernambuco, muito obrigado a todos aqui. Boa noite Elial, 4 mil inscritos em Caieiras, interessantíssimo, porque eles acabam colocando aquela quantidade de vagas e ficam daí condicionados ao número de vagas. é necessário que chame todos os que estão, ou que estiverem posteriormente classificados dentro do número de vagas, por isso é muito importante. Como eu falei para vocês, eu tenho grupos de estudos de alguns concursos, não dá para fazer todos, mas eu estou com um grupo de estudo em Caieiras, e nós já estamos há algum tempo estudando lá no grupo. Como fica pesado fazer vídeos e não dá para gravar sempre, tem lá por meio de áudios as explicações, tá bom? Então, assim que der 5 minutos eu vou começar a aula, vou interagir um pouco mais com vocês, e a aula vai funcionar da seguinte forma, 15 minutos falando, e aí analisar o que vocês estão dizendo para que a gente continue fazendo a interação, tá bom? E depois a gente faz dois blocos de 15 minutos, a live vai dar cerca de uma hora por aqui, dá para responder outros assuntos que vocês tiverem também. A ideia é fazer o ao vivo, mas é a gravação para o pessoal que vai usar esta lei. Qualquer estatuto de guarda municipal aguarda uma grande semelhança, eu falo para vocês, vocês podem pegar qualquer tipo de lei, qualquer uma. Você vai, com certeza, conseguir entender, pois a lei é muito fácil. Todos vocês que estão falando de outros concursos públicos, o Caruaru por aqui, o Augusto também por aqui, o Edu Ferraz pedindo para falar da GCM de Joinville. Tem vários concursos abertos, vou tentar, nessa semana não sei se consigo, porque tem o Congresso Nacional das Guardas em Niterói, mas eu vou tentar fazer uma live sobre todos os concursos que estão abertos, e tem muitos pelo Brasil, e aqueles que eu não consigo, de repente, estudar com vocês, pelo menos dar algumas dicas de como vocês podem estudar, perfeito? Como eu disse, é direito e o direito é fácil. Chegamos aos cinco minutos, vamos então falar sobre esta lei 5.133, e depois eu entro e leio o que vocês estão falando e tudo o que vocês estão comentando, para que a gente possa comentar, tá bom? Muito obrigado a todos aí pelo carinho, e com certeza, quando vocês rogam para que Deus nos ajude, próprio Deus dá uma atenção especial para nós aí. Olha aí, Santo Agostinho, Cabo de Santo Agostinho, prova de domingo, agora dia 27, teve Birigui agora também, né? Com certeza, muitas oportunidades para quem quer ser guarda municipal. E, gente, se você quiser, você vai conseguir, basta realmente que você se esforce para que dê certo esta caminhada, perfeito? Então, esta lei, a Lei 5.133, nós já estamos analisando há algum tempo, então nós não vamos iniciá-la agora, vamos falar dos artigos e como que funciona. Você que vai estudar, é interessante que você tenha a lei em mãos, para que você possa acompanhar enquanto eu leio a minha lei, você lê a tua, para que você consiga acompanhar melhor a aula. Caso contrário, esta aula vai ficar gravada aqui, e também para quem for entrar depois dentro do próprio grupo para o estudo, é bom que faça isso, sempre tenha a letra da lei na mão, perfeito? Então, vamos continuar a Lei 5.133. Como eu falei para vocês, nós chegamos até o artigo 104, dentro dos grupos, então agora a gente vai a partir do artigo 105. E sempre que nós vamos estudar uma legislação, é interessante que nós saibamos do que ela fala, porque isso vai ficando mais claro para que a gente consiga estudar. Então, nós fomos até o artigo 104, nesta legislação, e nós vamos percebendo que a lei é muito fácil, mas em se tratando de leis municipais, a dificuldade da lei municipal é que você nunca viu. Você que presta concurso, de repente, em uma cidade ou outra, você nunca viu aquele assunto para aquela cidade, e tem muitas coisas que vale a pena a gente comentar, perfeito? Então, agora nós vamos dar uma olhada do artigo 105 até o artigo 115 da Lei 5.133 de 2018, que organiza a Guarda Municipal de Caíras. Para que você possa melhorar, de repente, a sua experiência da aula, vou dizer como que eu faço, né? Qualquer tipo de legislação que você for estudar, você pode comprar apostila, pode fazer parte de grupo de rateio, o que você quiser. Olha, quase sempre o estudo depende muito mais de uma atitude proativa sua, de perceber como você estuda melhor do que do professor ou do material que você tem. Hoje, com o WhatsApp, a gente participa de grupo de rateio, as pessoas nos dão material à vontade e muitos materiais de graça, mas é uma atitude proativa de quem estuda, tá bom? Então, vamos lá, para que a gente possa começar o que nós vamos estudar. Lei 5.133 de 2018, 30 de novembro de 2018, do artigo 105 até o artigo 115, neste primeiro bloco que nós estamos estudando hoje. Artigo 105, da prescrição. A prescrição é a perda do direito da ação. Quando a gente fala em prescrição, é o tempo de agir que a municipalidade, que a prefeitura tem que, de repente, observar para que possa perseguir aquilo que cometeu uma transgressão disciplinar. Então, o artigo 105 vai falar da prescrição, a perda do direito de ação por conta, de repente, de uma transgressão disciplinar que a prefeitura precisa analisar as condutas dentro do devido processo legal do procedimento administrativo, do processo administrativo da sindicância. Então, artigo 105. Prescreverão. Então, agora vem os prazos da prescrição. Inciso I. Em um ano, as faltas disciplinares sujeitas às penas de advertência ou repreensão ou suspensão de até 15 dias. Então, o primeiro prazo trazido no artigo 105 é o prazo de um ano. Prescreve em um ano quais tipos de faltas. Primeiro, aquela sujeita à advertência ou repreensão ou suspensão de até 15 dias. Então, tanto a advertência, a repreensão e a suspensão até 15 dias, a prefeitura tem um ano para que possa perseguir aquele que cometeu essa transgressão disciplinar. Então, artigo 105, a primeira prescrição, um ano. Advertência, repreensão e suspensão até 15 dias. Inciso II. Em dois anos, as faltas disciplinares sujeitas à pena de suspensão superiores a 15 dias. Então, se nós tivermos o prazo de suspensão superior a 15 dias, a prescrição é de dois anos. Inciso III. Em cinco anos, as faltas disciplinares sujeitas à penalidade de demissão. Então, olha só. Prescrição, perda do direito de ação, três prazos. Um, dois e cinco anos. Um, advertência, repreensão, suspensão até 15 dias. Dois anos, suspensão acima de 15 dias. E os cinco anos, se tiver a sujeição, a demissão. Como que eu estudo? Eu leio, leitura. Paráfrase. Eu conto com as minhas próprias palavras aquilo que está dizendo, o artigo, os incisos. Lembrando que incisos são os organismos romanos. As alíneas são as letras e os parágrafos, aquelas duas cobrinhas. Então, eu analiso o primeiro. Eu leio, analiso o que está sendo dito. Isso é uma paráfrase, porque você vai contar depois com as suas próprias palavras aquilo que está dito. Depois eu faço síntese. Você até pode fazer resumo, você pode, de repente, estudar como melhor te encaixa a informação na mente. Mas, eu gosto da leitura para fazer síntese. E eu colocaria, por exemplo, no artigo 105, prescrição, colocaria inciso primeiro, um ano, dois, dois anos, e três, cinco anos. Um, dois, cinco. E aí você, por associação, você vai lembrar, um, advertência, repreensão, suspensão até 15 dias, dois anos, suspensão acima de 15 dias, e demissão cinco anos. Matou os incisos. Parágrafo primeiro. O prazo prescricional começa a correr do dia em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. Então, é muito importante, quando começa a prescrição, o dia que a autoridade ficar sabendo que a falta ocorreu. Porque aí é muito justo esses prazos de um, dois e cinco anos. Parágrafo segundo. Interrompe-se a prescrição pela instauração de procedimento preliminar, sindicância ou processo administrativo. Então, hipótese de interrupção. Você vai ter a prescrição paralisada por conta do ato no sentido de apuração. Então, a interrupção aqui no parágrafo segundo pela instauração, tanto do procedimento preliminar, sindicância ou processo administrativo. A instauração interrompe a prescrição. Parágrafo terceiro. As penalidades de advertência e repreensão terão seus registros cancelados após três anos de efetivo exercício, contados da aplicação da penalidade. Se o funcionário não houver nesse período praticado nova infração disciplinar e, nas mesmas condições, será cancelado o registro da pena de suspensão após o prazo de cinco anos. Então, aqui vem as hipóteses para retirar do prontuário. Então, na primeira hipótese, três anos. Advertência e repreensão vai ser cancelado após três anos da aplicação dessa penalidade. E cinco anos, no caso de suspensão. Tranquilo, fácil, como tudo no direito. Artigo 106. Extinque-se a punibilidade. Então, extinção da punibilidade, ou seja, não vai mais punir nessas hipóteses. Primeiro, morte do agente. Claro, quem cometeu a transgressão disciplinar vai mais puni-lo de que forma? Dois, pela prescrição, que é a perda do direito de ação. Três, pela anulação. E quatro, pela retroatividade de lei que não considere fato como falta. Então, quatro hipóteses de extinção de punibilidade. Coloca um asterisco nisso porque é muito interessante esse assunto. Então, extinção da punibilidade, ou seja, não vai mais punir. Morte, prescrição, anulação e retroatividade. Retroatividade, o que quer dizer? Uma lei posterior vem considerando aquela conduta que era transgressão disciplinar, não mais transgressão. Então, quatro hipóteses de extinção de punibilidade. Morte do agente, prescrição, anulação e retroatividade da lei que não considere fato como falta. Fácil. Artigo 107. O servidor da Guarda Civil Municipal, independentemente dos preceitos do artigo anterior, ficará para todos os efeitos sujeitos aos ditames das leis complementares e da lei que disciplina o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Caeiras. O que está dizendo esse artigo 107? Que além da lei que nós estamos analisando, a lei 5.113, de 30 de novembro de 2018, nós ainda temos o Guarda Civil Municipal sujeito tanto ao regime jurídico dos funcionários públicos do município de Caeiras, que tem um geral, bem como leis complementares. Perfeito? Então, está dizendo que fora a análise dessa lei 5.133, podemos ter outras leis, inclusive a lei que fixa o regime jurídico dos servidores públicos de Caeiras. Artigo 108. Da comunicação da falta disciplinar. A comunicação é um documento, é a maneira pela qual, formalmente, nós estamos dizendo que houve uma conduta que pode se encaixar em uma transgressão disciplinar, tendo em vista que dentro do processo, devido processo legal, é que será analisado. Perfeito? Então, artigo 108. Da comunicação da falta disciplinar. A comunicação destina-se a relatar uma falta disciplinar cometida por subordinado igual ou superior hieraico. Então, tanto o subordinado como alguém da mesma hierarquia ou um superior, sempre que eles cometerem uma transgressão disciplinar, a forma de comunicar para que se inicie toda a investigação pela corrigidoria será por uma comunicação da falta disciplinar, como o próprio nome diz, comunicar a falta disciplinar. Artigo 109. A comunicação será efetivada através de parte e deverá ser expressão da verdade, bem como deverá ser clara, concisa e precisa, contendo os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e hora do fato, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Então, no artigo 109 vem dizendo o que deve conter na comunicação. Primeiro, ela deve ser verdadeira e deve ter tanto a capacidade de síntese como os seguintes dados, local, data e hora e não deve ter opinião pessoal. Deve ter tão somente o relato do fato importante, hora, local e data. Parágrafo primeiro, a comunicação de falta disciplinar deve ser apresentada ao servidor que praticou a falta mediante ordem de serviço. Então, uma ordem de serviço deverá ser criada para que esta comunicação de falta chegue a quem cometeu a transgressão disciplinar. Então, tudo para que formalmente nós tenhamos a pessoa ciente disso. Então, a comunicação por meio de ordem de serviço será apresentada ao servidor que praticou a falta. Parágrafo segundo, caberá a autoridade competente determinar a expedição da ordem de serviço e encaminhá-la direto ao faltoso para que no prazo de três dias apresente informações por escrito acerca dos fatos a ele imputados. Então, houve a transgressão disciplinar por meio da comunicação. De repente, um subordinado ou igual na hierarquia ou um superior cometeu aquela transgressão disciplinar o fato. Ele vai ser relatado hora, local e data. Vai ser feita uma ordem de serviço para apresentar para ele o que ele fez e ele tem três dias para que, por escrito, ele diga sobre aqueles fatos. Parágrafo terceiro, no caso de afastamento regulamentar, legal ou falta ao serviço ou prazo superestado, será interrompido, sendo reiniciada a contagem a partir de sua apresentação ao serviço. Imagine se estiver de férias, uma folga. Aqui vem o caso de você parar o prazo na hora que ele voltar do afastamento. O prazo continua de três dias. Tranquilo? Até aqui fácil. Artigo 110. O comandante da Guarda Civil Municipal poderá, seu critério, dispensar a ordem de serviço para informações e encaminhar a parte diretamente à coordenadoria de segurança, com entender que o caso requer de investigação imediata da corrigidoria. Então, tem esse procedimento de apresentar por meio de ordem de serviço, dele apresentar suas versões, mas caso o comandante veja a gravidade de, não, isso eu tenho direto para a corrigidoria, já pode encaminhar diretamente à coordenadoria e pular essa etapa. Então, ela é facultativa. Tranquilo? Até aqui? É o comandante que, de repente, ao seu critério, ele acredita que tem que ter uma investigação imediata e criar a sua ordem de serviço, dá o prazo, vai só procrastinar, vai só adiar para nada. Então, ele pode pular essa etapa. artigo 111 da competência do julgamento da aplicação e do cumprimento das sanções disciplinares. O que vocês estão vendo aqui nessa parte da Lei 5.133 é uma parte processual. É a forma por meio da qual a transgressão disciplinar ela é apurada e a pena que advém dessa transgressão cometida ela é aplicada. Tá bom? Artigo 111 A competência disciplinar é inerente ao cargo, função oposto, sendo autoridades competentes para aplicar sanção disciplinar. Então, no artigo 111 vem dizendo quem vai aplicar a sanção disciplinar? Inciso I Prefeito do município de Caeiras quando se tratar de demissão, suspensão superior a 15 dias ou cassação de disponibilidade ou aposentadoria. Então, no caso do inciso I Prefeito do município de Caeiras quando que é o prefeito que vai aplicar? E eu já vi muito cair em prova essas questões aqui de quem aplica as penalidades advindas da transgressão disciplinar. Então, inciso I Prefeito do município de Caeiras quando se tratar de demissão, suspensão superior a 15 dias ou cassação de disponibilidade ou aposentadoria. Então, tudo isso é a gravidade. Demissão, suspensão superior a 15 dias ou quando vai caçar a disponibilidade daquele servidor que está em disponibilidade que é uma das formas do direito administrativo de colocar de repente o servidor fora das funções mas ainda ligado à administração ou a aposentadoria vai retirar a aposentadoria dele. Então, são situações gravosas acima de uma advertência ou de uma suspensão mais branda e uma repreensão por isso aplicadas pelo prefeito. Quanto mais grave a punição a autoridade maior que vai aplicar. Secretário de Segurança e Imobiliade Urbana quando se tratar de suspensão inferior a 15 dias. Então, abaixo de 15 dias secretário. Inciso III Comandante da Guarda Civil quando se tratar de advertência ou repreensão. Aí o comandante é que aplica se for advertência ou repreensão. E no inciso IV outra autoridade da corporação por delegação do coordenador de segurança ou da corrigidoria geral. Pode ser que nós tenhamos uma situação que a penalidade deva ser delegada à aplicação dela. Então, o inciso IV da legalidade para isso ao trazer que outra autoridade da corporação por delegação pode aplicar. Perfeito? Então, quem são, quais são, melhor dizendo, as autoridades que podem, que devem aplicar a penalidade? Prefeito, secretário, comandante. As mais gravadas do prefeito, secretário, quando for suspensão abaixo de 15 dias, comandante, advertência e repreensão. Guarda assim, comandante, advertência e repreensão, secretário, suspensão inferior a 15 dias. Se for mais de suspensão, demissão, cassação de disponibilidade ou apositoria, diretamente o prefeito. Artigo 112, do julgamento e aplicação. Na aplicação das sanções disciplinares, serão considerados a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, os danos causados, a personalidade e o antecedente do agente, a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Primeiro, aqui fala em dolo e culpa. Os elementos do dolo é a vontade livre e direta para cometer a transgressão disciplinar. Da culpa, tem negligência, imprudência ou imperícia. Mas eu falei só para vocês guardarem a diferença dolo, vontade livre e direta para cometer a culpa, você tem um dever de cuidado que é quebrado. Negligência, imprudência ou imperícia. Mas isso não vai cair nesse nível. Só para você distinguir. Quando eu falo no artigo 112, na aplicação das sanções disciplinares, serão considerados natureza, gravidade, motivos determinantes, danos causados, personalidade, antecedentes, necessidade dolo, o grau da culpa, você está dizendo o seguinte, olha, para você aplicar a penalidade, leve em consideração qual foi o dano causado, qual foi a intenção. É isso. As circunstâncias deverão ser analisadas. Artigo 113, não haverá aplicação de sanção disciplinar quando for reconhecida qualquer das seguintes causas de justificação. Então, o artigo 113 traz as causas de justificação onde não haverá transgressão disciplinar. Motivo de força maior caso fortuito, plenamente comprovados. Dois, benefícios de serviço, de preservação da ordem pública ou do interesse público. Treze, legítima defesa própria ou de outra. Quatro, obediência à ordem superior desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. Então, o que nós temos aqui no artigo 113, na justificação, você não precisa entender o que é motivo de força maior, o que é caso fortuito, o que é, de repente, a legítima defesa, a obediência à ordem superior. Só precisa saber que essas causas justificam, elas justificam a conduta e por isso não há transgressão disciplinar. Só vou comentar para que você não fique sem essas explicações. Motivo de força maior, imagina, de repente, uma tempestade, de repente, uma calamidade, algo que não, que é motivo de força maior, elementos da natureza, por exemplo, que por conta daquela situação, você tenha que sair da normalidade do seu serviço a uma transgressão disciplinar. mais explicada aqui no motivo de força maior. Um caso fortuito, também, que quebra uma sequência lógica de concatenação de ideias. Um caso fortuito, ou seja, é um caso aleatório, que, de repente, você não poderia prever. No inciso segundo, benefício do serviço. É tudo o que você possa imaginar. Você cometeu uma transgressão, mas que a ordem pública fosse preservada, interesse público também. No inciso terceiro, legítima defesa própria ou de outra. A legítima defesa está no Código Penal como uma excludente de ilicitude e nós sabemos que quando tem uma agressão injusta, e essa agressão é atual ou iminente, pode ser própria ou de terceiros, também o agente de segurança pública está coberto para agir. Qualquer cidadão também. Por isso que é uma causa de justificação. No inciso quatro, fala obediência a ordem superior desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. Então, não era possível que o servidor olhasse aquilo e dissesse isso é ilegal. Então, por isso ele fez. Nesse caso, ele também não vai responder porque havia uma ordem manifestamente ilegal, não manifestamente ilegal, não era possível que ele conseguisse compreender. Então, causas de justificação onde a conduta houve uma transgressão disciplinar, mas não é aplicada a penalidade em razão de não ser possível você dizer que ele teve intenção, o dono ou culpa. Por isso, causas de justificação. Decorem isso porque também é muito importante. Perfeito? Nós estamos no artigo 114. Artigo 114. São circunstâncias atenuantes. Então, quando a gente fala em atenuante, é aquela situação que houve a transgressão disciplinar, mas em razão destas circunstâncias a penalidade vai ser diminuída. Ou de suspensão, ou de repente não vai ser uma demissão, vai ser classificada como suspensão. Preciso 1º. Bom comportamento habitual. 2. Ter prestado serviços relevantes. 3. Ter admitido a falta de autoria ignorada ou ser conhecida imputada a outrem. Interessante essa. Pois aqui tem o prestígio da boa fé ter admitido a falta de autoria ignorada. Então, ninguém sabia quem fez. A pessoa foi lá, foi eu. ou se conhecida imputada a outrem. De repente, outra pessoa estava sendo implicada, não, não é justo, foi eu que cometi. Então, aqui nós temos circunstâncias que atenuam. Inciso 4º. Ter praticado a falta para evitar mal maior. 5. Ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou dos outrem, ou dos de outrem. Ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou dos de outrem. Também tem a circunstância atenuante. E no inciso 6º. Ter praticado a falta por motivo de relevante valor social. 7. Não possuir prática no serviço. 8. Colaborar na pura da falta disciplinar. Então, nós temos 8 situações trazidas pelo artigo 114 de circunstâncias atenuantes. Então, elas atenuam, pois, uma vez presente, ainda que você tenha transgressão disciplinar e vá, sim, apurá-la, mas essas circunstâncias explicam um pouco do que foi cometido. Então, nas circunstâncias atenuantes, nós não temos a causa de justificação como foi dito no artigo 113, que não tem a sanção aplicada. Nós temos, mas essas circunstâncias, 8 circunstâncias, são circunstâncias que vão diminuir na hora da aplicação da penalidade. Vocês percebem como é fácil o direito? Nós estamos lendo a língua portuguesa e entendendo de uma forma muito tranquila porque é fácil. Coloca isso na sua cabeça, tem bastante conteúdo, mas é fácil. Artigo 115, são circunstâncias agravantes. Então, quando a gente diz atenuantes, aquelas que diminuem a penalidade, aqui nós vamos aumentar a penalidade, uma vez presente. Preciso 1º, ser classificado no comportamento regular ou insatisfatório, então quer dizer, já é um funcionário complicado. 2º, prática simultânea ou conexão de duas ou mais faltas, então, foi só uma transgressão, foram duas ou mais. 3º, reincidência específica, o que é reincidência específica? Cometeu uma transgressão, depois de um tempo, a gente foi punida por ela, depois de um tempo comete novamente a mesma transgressão, isso é reincidência específica. 4º, colunio de duas ou mais pessoas, então aqui, a prática foi cometida por meio de um ajuste de conduta, é um colunio de duas ou mais pessoas. Inciso 5, ter sido praticada em presença de subordinado, de tropa ou de munícipe, que também agrava a transgressão. Na presença de subordinado, tropa ou munícipe. Inciso 6, ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. No inciso 7, com premeditação. Então, nós terminamos agora o artigo 115, que falou das circunstâncias agravantes. No artigo 114, falamos das circunstâncias atenuantes. No 113, das causas de justificação, todas muito importantes, dentro do processo de apuração das transgressões disciplinares. No próximo áudio, nós vamos ver a partir do artigo 116. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até aqui, beleza, gente? Tranquilo? Nós vimos do artigo 105 até o artigo 115. Eu vou dar uma olhada no que vocês estão falando aí no bate-papo para a gente fazer uma interação. Daqui a pouco, a gente continua com a segunda parte da aula. Perfeito? Perfeito? Vocês todos que estão prestando um concurso, vocês têm que pensar o seguinte, não importa quanto tempo demore, se você não sair da fila, você vai passar. Não sair da fila implica em você continuar estudando, pois a gente precisa elevar o nosso nível de estudo para que nós tenhamos sucesso. E elevar o nível de estudo não é estudar mais, é melhorar a qualidade e fixar os conteúdos. E também fazer as revisões para que eles que já estão assimilados não sejam esquecidos, tá bom? Vamos lá? Boa noite. Domingo, prova da GCM de Itu. Boa sorte a todos que vão fazer essa prova, tá bom? Eu estudo aqui para concurso Estatuto Geral da Guarda Municipal. Regime interno. Quero prestar concurso em Belo Horizonte em Feira de Santana. É o mesmo Estatuto das Guardas? A Lei 3022, sim. É a mesma para todos os locais, tá bom? Legal, o Danilo Prestes dizendo que a GCM é da cidade de Caeiras e parabenizando. Danilo, muito legal a cidade ter aberto o número de vagas que abriu, pois vocês com certeza terão uma demanda maior, mais pessoas querendo e isso melhora a qualidade do servidor. Deus que abençoe a guarda de vocês aí. Se puder falar um pouquinho da guarda de vocês aí, coloca nos comentários que eu leio aqui, tá bom? Para o pessoal. Danilo já é guarda em Caeiras. Vargem grande. Olha aí, a Guarda Municipal de Monsora está precisando de mais agentes, com certeza, muitas outras corporações, né? Olha, o Igor Neto também é de Caeiras. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Todos nós que acompanhamos concursos públicos, nós sabemos que às vezes a gente não conhece, por exemplo, Caeiras. se o Danilo estiver por aí ainda, ele pode falar o salário base, que com certeza o salário base ele vai ser muito, não base, o quanto ganha, né? Ele vai ser maior de repente do que está no edital. E aí as pessoas deixam de prestar. Eu falo para as pessoas, prestem, depois vocês decidem se vocês vão ou não. Boa noite, eu estou classificado para o TAF de Campinas e vou fazer esse Campinas aí. Muito bom, André. Muito bom. O TAF de Campinas eu vou fazer um vídeo depois que eu acabar essa live específico para colocar no canal, vou colocar no canal Eliel Miranda esse vídeo falando sobre essa questão aí. Porque o TAF de Campinas começa tudo de novo o concurso. São seis exercícios e o bicho vai pegar. GCM de Araioses. Araioses, um abraço para vocês aí, meu irmão. Tenho certeza que tem guerreiros e guerreiras que merecem a nossa consideração e acima de tudo vocês conseguirão fazer a diferença se continuarem acreditando nisso. Onde tiver um sonhando ainda é possível que a gente continue. O André vai fazer também o de carreiras. Parabéns aí. Vamos continuar então. Vimos até o artigo 115. Vamos ver mais um pouco do Estatuto da Lei 5.133. Lembrando que eu estou fazendo essas leis nos grupos. Tem dois grupos. um começou dia 23, outro dia 30. Estou pensando em abrir o terceiro porque tem muita gente querendo fazer parte e eu já tinha encerrado. Então agora nós vamos ir do artigo 116 até o artigo 126. Tá bom? O artigo 116 até o artigo 126. Caíras, obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para nós. Claro, Fábio. Claro, estamos juntos aí. Tayaçu, São Paulo. Muito bom, meu irmão. Estamos todos juntos aí em prol de repente do bem comum. Assim como eu faço hoje para vocês. Amanhã vocês farão para outros candidatos. Melhorarão suas guardas. E eu tenho satisfação de fazer parte dessa caminhada de alguma forma. Lei 5.133 de 30 de novembro de 2018 dos artigos 116, 117 até o artigo 126. Artigo 116 do enquadramento disciplinar. Isso é muito importante como o próprio termo diz. Enquadramento disciplinar. Onde você está dentro da disciplina? O enquadramento disciplinar é a descrição da falta cometida para aplicação da pena. Dele deve constar resumidamente o seguinte. Então, nós chamamos isso de subsunção do direito penal. Tem o fato. Esse fato ele vai ser ajustado à previsão da transgressão da lei. Então, a lei prevê uma transgressão em abstrato. Quando se torna em concreto o fato nós temos que ajustar o fato daquela lei para aplicação. Então, isso é enquadramento disciplinar. Descrição da falta, cometida para aplicação da pena e aí vai constar. Inciso primeiro, indicação da ação e omissão que originou a falta. Inciso segundo, tipificação da falta disciplinar que é a tipificação. Qual o artigo da lei 5.133 foi violado? Inciso terceiro, discriminação em incisos e artigos das causas de justificação ou das circunstâncias atenuantes ou as agravantes. Então, olha só, enquadramento disciplinar tem indicação da ação e da omissão, tipificação da falta que é o artigo. Inciso terceiro, discriminação em incisos e artigos quando tiver causas de justificação ou circunstâncias atenuantes e ou agravantes. Inciso quarto, decisão da autoridade impondo ou não a sanção. Cinco, classificação do comportamento do guarda civil municipal nos termos do artigo 119 da presente lei complementar em que punido permaneça ou modifique sua condição. Inciso sexto, alegações de defesa exercida pelo agente que praticou a falta através do contraditório e da ampla defesa. Inciso sétimo, observações, tais como data de vista ou cumprimento da sanção disciplinar. B, determinação para posterior cumprimento se o servidor que cometeu a falta estiver abaixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade. Inciso C, aliás, a linha C, outros dados que a autoridade com pretende julgar. Inciso oitavo, assinatura da autoridade. Então, só para recapitular, o enquadramento disciplinar, artigo 116, é a descrição da falta e aí o que tem que conter neste enquadramento. E aí fala, desde você indicar a ação ou a missão, qual foi o artigo violado, os incisos da justificação, da atenuante, também da agravante, a decisão da autoridade, qual foi a sanção aplicada, a classificação do comportamento do guarda naquele instante, se ele vai ser modificado em razão dessa aplicação dessa sanção, a defesa apresentada pelo implicado e a data do início do cumprimento da sanção, ou se ela foi deixada por outro momento porque o funcionário não podia naquele instante. E aí sim, outros dados que a autoridade disser que tem que ter, também a assinatura da autoridade. Então, o enquadramento disciplinar nada mais é do que você ter no documento todo um resumo do que foi cometido de transgressão disciplinar, do caminho da defesa, dos artigos violados, se tem uma causa de justificação que não aplica a sanção, se tem causa que atenua ou agrava e no final se vai começar o cumprimento, se vai mudar o comportamento e se vai ser deixado por outro momento em razão da não possibilidade de cumprimento naquele instante. Fácil? Tranquilo? Como tudo no direito. Artigo 117. Na aplicação das sanções disciplinares previstas nesse regulamento serão rigorosamente observados os seguintes limites. Então, o artigo 117 vem falando na aplicação da sanção os limites. Deciso primeiro. Quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, a sanção não será aplicada no seu limite máximo. Por quê? Nós podemos ter circunstâncias atenuantes e agravantes. E aí? Se tem uma que atenua, se tem outra que agrava, o que acontece? E aí fala, quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, então, você vai analisar por A mais B, por sempre na argumentação tem três atenuantes, tem uma agravante, e as três atenuantes devem sobrepor a agravante. Então, nesse caso, quando a atenuante preponderar, não temos o limite máximo da aplicação da penalidade. No inciso segundo, quando as circunstâncias agravantes, quando as circunstâncias agravantes preponderarem, poderá ser aplicada a sanção até o seu limite máximo. Então, quando você tiver mais circunstâncias que agrava, quando tiver mais circunstâncias que agrava, você vai aplicar o limite da sanção. Toda penalidade, ela vem prevista no preceito secundário, na descrição que nós temos no caput. Tá bom? Inciso terceiro, pela mesma falta, não será aplicada mais de uma sanção disciplinar, pois nós teríamos o bis em idem. Tá bom? Estou vendo aí que o Igor Natan, muito obrigado, fez uma colaboração com o canal. Eu digo, eu não peço muito nessas colaborações, até deveria, mais porque talvez conseguisse dedicar mais. Eu nem tenho apoio-se e tantas possibilidades que nós teríamos de repente, até para ajudar mais os concurseiros ou até mesmo os guardas municipais. Então, obrigado aí, viu, Igor, pela contribuição. Continuando aqui, artigo 118, a sanção disciplinar será proporcional à gravidade e à natureza da infração, observando os seguintes limites. Então, artigo 118, a sanção disciplinar será proporcional à gravidade e à natureza da infração, observando os seguintes limites. Mais uma vez, o limite, nós percebemos que a Lei 5.133 tenta tratar de uma forma justa. Olha, você cometeu esse ato, você merece essa penalidade, mas nós temos que ter uma justiça na aplicação. Por isso, vem no artigo 118 falando, faltas leves. Vou fechar aqui que tem um lobo. Deve ter um lobisomem por aí. Tem um lobo participando. Eu falo, gente, aqui ainda é silêncio, mas acho que tem que morar em um lugar com menos barulho ou então em outro canto que tenha mais silêncio. boa noite, Leal, sou de Vitória e Conquista, Bahia, aqui somos agentes de segurança, estamos em processo de criação da GCM, mudança de nome e cliatura, estamos precisando de sua ajuda, passo contato. Vamos tentar trazer você aqui em Vitória e Conquista. Ô, meu irmão, muito obrigado. Contato de WhatsApp, né? É o 19? Anota aí. Não tem pedido para você pegar a caneta. 19? 992-06-1747. 992-06-1747, que é o número de WhatsApp, tá bom? Mas tem que lembrar que se for uma transposição de repente você tem um impedimento legal, tá bom, Carlos? Concurso de GCM de São Bernardo foi cancelado? Aí o Antônio parou na IS comentando sobre isso. Muito bom. Continuando? Artigo 118. Então, tem a proporcionalidade, a gravidade e a natureza da infração. Preciso primeiro. As faltas leves serão puníveis com advertência e na reincidência em repreensão. Então, você tem primeiro, quando nós temos as faltas leves, a aplicação de uma advertência, mas se for cometida outra falta leve, você vai ter aí não mais advertência, e sim repreensão. Fácil, tranquilo, né? Preciso segundo. As faltas médias serão punidas. As faltas médias serão punidas com repreensão ou suspensão de até cinco dias quando dá reincidência e na reincidência específica com suspensão de até quinze dias. Então, novamente, falta média, repreensão ou suspensão até cinco dias. Se tiver a reincidência ou a reincidência específica que é naquela mesma falta, naquele mesmo inciso, aí você tem suspensão de até quinze dias. Perfeito? Então, nós estamos vendo aqui no artigo 118 os limites. Olha, para tal conduta você tem isso de penalidade, mas se tiver uma reincidência, aí você tem essa outra questão. Perfeito? Inciso terceiro, as faltas graves serão punidas com pena de suspensão de dezesseis a trinta dias. No caso, em reincidência geral, com suspensão de até sessenta dias e na reincidência específica com suspensão de no máximo noventa dias, desde que a falta não implique em pena de suspensão. Então, aqui vem falta grave, suspensão de dezesseis a trinta dias. Se tiver reincidência geral, que é uma reincidência por novo cometimento de uma transgressão disciplinar, sessenta dias no máximo. Se for a reincidência específica na mesma conduta, aí chega a noventa dias. Tá bom? Então, o artigo 118 vem falando faltas leves, médias e graves. Vem falando que as leves, advertência, repreensão e... no caso da reincidência, repreensão, nas médias, repreensão, suspensão até cinco dias, reincidência, quando é reincidência, cinco dias, e na reincidência específica, suspensão até quinzeis, três dias. No caso das faltas graves, trinta dias. Suspensão até sessenta, se for uma reincidência geral, e até noventa, se for reincidência específica. Tranquilo? Fácil? Artigo 119. A sanção disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil e criminal emanada no mesmo fato. Então, a sanção disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil e criminal emanada no mesmo fato. o que é a sanção disciplinar? É por conta da conduta. Aí nós temos qual que é a responsabilidade civil da reparação e a criminal pelo crime. Então, nós temos a esfera administrativa, disciplinar, civil, de reparação, e a criminal pelo código penal ou pelas leis esparsas. Perfeito? Então, não é porque foi punido no âmbito disciplinar que não tem o dever de reparar ou mesmo de responder no processo e também ser punido lá. Não vai dar o famoso bis em idem. artigo 119. Sanção disciplinar ainda sobra as apurações no cível e no crime. Artigo 120. Instaura-se processo administrativo ou sindicância a fim de apurar a ação ou omissão de funcionário público por níveis disciplinarmente. Então, aqui tem os instrumentos agora. Primeiro, processo administrativo ou sindicância. Processo administrativo ou sindicância, ação ou omissão do funcionário. Ação, agindo, omissão, deixando de agir por níveis disciplinarmente. Perfeito? Então, uma transgressão disciplinar tem base para apuração ou nós teremos uma sindicância ou nós teremos um processo administrativo. Artigo 121. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar a pena de demissão. Então, será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar a pena de demissão. Pois, devido ao processo legal, a defesa, trazer testemunhas, perícia, tudo isso vai comportar melhor no processo administrativo. Então, se for demissão, a possibilidade de demissão será um processo administrativo. como a gente fala na gíria 1.PA. Artigo 122. O processo será precedido de sindicância ou apuração preliminar quando não houver elementos suficientes para se concluir pela existência da falta ou de sua autoria. Então, se você vai fazer o processo, mas você tem dúvida de autoria, materialidade, tem alguma coisa para apurar melhor, você faz uma sindicância antes. Parágrafo único. O processo administrativo, sindicância e aplicação das planilidades correlatas, obedecerão aos preceitos contidos na Lei nº 2.418, com a redação pela Lei Complementar nº 4.591, de 2013 e demais disposições, observando que é o procedimento em andamento aplicar-se-ão nos atos e eventuais penas de acordo com a legislação sobre a qual foi instaurada. Então, isso aqui é só dizendo, na hora da aplicação vai ser observar essa lei, mas o importante está no caput do artigo 122, falando que a sindicância vai ser necessária quando tiver elementos para que, de repente, elucide autoria e materialidade da transgressão disciplinar. E aqui no parágrafo único só vem falando que o processo de administrativa e sindicância obedece essas leis municipais. Artigo 123. Na ocorrência de mais de uma falta, sem conexão entre elas, ou seja, sem uma ligação, serão impostas as sanções correspondentes isoladamente. Em caso contrário, quando forem praticadas formas conexas, o que é conexão? Por exemplo, faltas que têm relação porque foram cometidas em uma sequência. As de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da falta principal. Então, você está dizendo o seguinte, duas faltas, não tem relação entre elas, aplica as duas penalidades previstas. Tem relação entre elas, você pega a de menor gravidade e agrava, deixa ela como uma agravante e aplica só a penalidade agravada pelo cometido. o sentimento da transgressão que tem uma penalidade menor. Fácil? Do comportamento, artigo 124, para fins de classificação de comportamento e para outros efeitos, o comportamento do guarda civil municipal classifica-se em, então agora nascemos, excelente, bom, regular e insatisfatório. Quatro. Excelente, bom, regular e insatisfatório. Excelente. Quando no período de cinco anos não lhe tenha sido aplicada qualquer sanção disciplinar. Então, cinco anos, não teve nenhuma sanção disciplinar, excelente. Bom, no período de três anos lhe tenha sido aplicada até duas advertências, ou uma suspensão de até cinco dias. Então, em três anos, se tiver duas advertências ou uma suspensão de até cinco dias, está no bom comportamento. regular. Quando no período de dois anos lhe tenha sido aplicada até duas suspensões. Então, se tiver duas suspensões em dois anos, ainda está no regular. Insatisfatório. Que absurdo, né? Insatisfatório. No período de um ano lhe tenha sido aplicada mais de duas suspensões. Então, em um ano tomou mais duas suspensões insatisfatórias. No período de dois anos duas suspensões regular, bom, três anos, duas advertências ou uma suspensão de até cinco dias. E excelente, cinco anos sem sanção disciplinar. Fácil? Então, cinco, três, dois e um. Cinco excelente, três bom, dois regular, um insatisfatório. Lembra dos anos, aí você faz a correlação das transgressões. Artigo 125, para efeitos de classificação do comportamento, três advertências equiparam-se a uma suspensão. Então, para efeitos de classificação, para efeitos de classificação do comportamento, três advertências é igual a uma suspensão. Então, coloca aí, três advertências igual a uma suspensão para efeitos de comportamento. Chegamos até o artigo 125. Eu gravo esses áudios, eu faço trabalho porque eu acredito nas pessoas que estão aí do outro lado. Eu acredito que vocês podem fazer a diferença. De repente, tem pessoas que querem estudar, mas não sabem como fazer. Eu dei uma demonstração aqui de como estudar, lendo, entendendo o que é o artigo. Aí você anota ou faz um resumo, eu faço a síntese, depois você vem na revisão, olhando tudo o que você estudou. Eu tenho certeza que dá muito certo e você vai conseguir cada vez melhorar mais a sua nota. Direito é fácil, tem que gabaritar. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos juntos. Tranquilo? Então, agora, novamente, eu vou dar uma olhada aqui no que vocês estão falando. Já gravamos a segunda parte da aula. Obrigado, Eliel. Não deu tempo de anotar seu contato. Deixa eu marcar aqui novamente. Deixa eu mandar aqui para vocês no grupo aí. Todos que quiserem podem anotar o meu contato aí, tá bom? Ele é a prova de briga e está bem complicada. Então, na verdade, as provas estão cada vez mais complicadas. Pois, se você não tiver a complicação, todo mundo vai gabaritar. Então, por isso que nós temos, né? Amém, meu com amém. Vamos tentar trazer você aqui em Vitória. Se Deus abençoar, nós iremos para Vitória. Perfeito? Seguindo a linha do que eu faço, já encaminhando para o final da live, eu vou gravar um áudio motivacional para o grupo aqui de três minutos, tá bom? E aí vocês podem participar. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. É uma frase que eu tenho há algum tempo, pois eu acredito na reprogramação da vida. Se você se machucou um dia, você vai se curar. Se você perder um amor, a vida vai trazer um outro maior. Se de repente alguém morreu, é porque é da natureza, ninguém fica para a semente. Eu trabalhei em uma metalúrgica por bastante tempo, sete anos, na época que eu estava saindo ali da adolescência, para a vida adulta, dos 17, até entrar na guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste. E lá tinha um colega que perdeu dos dez dedos, perdeu sete dedos em uma calandra. passava borracha e ele estava com luva e aquela máquina pegou as suas mãos e sete dedos dos dez se foram. Houve uma readaptação, depois ele voltou a trabalhar e trabalhava como vigia, porteiro, fazia alguns trabalhos ali de limpeza e eu gostava bastante de conversar com ele, pois era uma pessoa alegre, uma pessoa de bastante paz. E uma vez ele relatou para mim um drama que passou, ele tinha uma filha pequena na época e a mulher não estava em casa e começou a se filiar ao tempo e ele pegou aquela garotinha para colocar uma blusa. E todos sabem que quando você vai colocar uma blusa em uma criança, você precisa muito dos dedos, você precisa desenrolar de repente ali para passar a cabeça, chegar no bracinho e você usa os dedos. E como ele não tinha, os dedos mais, ele não conseguiu. E a blusa entalou ali na cabeça da criança, a criança começou a gritar, a chorar e ele ficou desesperado naquele instante, não conseguia nem tirar a blusa, nem acabar de colocar e ficou muito estressado com aquela situação e tal. E foi um momento muito tenso que, claro, depois ele conseguiu solucionar. Mas por que que eu estou contando isso para vocês? Eu não sei se você tem algum problema físico, mas a grande maioria de nós não temos. Se nós não temos um problema físico, se a saúde está boa, até mesmo porque a gente quer fazer um concurso público, tem um teste de repetidão física, nós temos tudo. Quando nós vamos comparar as nossas vidas, sempre há uma injustiça, pois nós comparamos de repente naquelas habilidades que não possuímos e esquecemos de agradecer aquilo que nós temos. Então se Deus te oportunizou hoje ter saúde é para que você faça o teu melhor. Ao contrário de repente do Renato, este colega que passou por essa dificuldade, você não terá uma limitação física. E se não há uma limitação física no teu cérebro a energia é suficiente para que você tenha toda a sorte do mundo em ter persistência perseverança e acreditar em você. Se um ser humano fez e você é um ser humano, você também pode fazer provação no concurso público ou qualquer outro desejo. Agradeça pela capacidade que você tem física, agradeça pela perfeição que Deus te deu e acima de tudo acredite que tudo aquilo que você deseja se é bom vai acontecer. Eu acredito no seu potencial, por isso eu faço trabalho. Espero que você acredite em você. Um abraço. Não, eu não sou evangélico. Gostaria de ser evangélico, mas eu não sou. Meus pais estão na congregação. Eu digo que também sou, pois foi criado lá. Meus pais estão na congregação e com certeza é um prazer muito grande fazer parte de uma igreja como esta. Pois a minha infância toda eu não tinha televisão. Eu só lia, tinha livros, né? e é um prazer imenso ter sido criado dentro da congregação. Hoje meus pais ainda são vivos, graças a Deus. Meu pai foi cooperador de jovens muito tempo, hoje é músico e com certeza é muito legal essa relação que eu tenho com eles. Pois ali a sabedoria, Deus abundou demais ali eles com sabedoria e aprendo demais com eles, embora tenham apenas quarta série na parte da formação acadêmica talvez não muito, mas sabedoria sim. A minha esposa é católica e eu não tenho hoje uma religião que eu tenha definido, nunca me batizei na igreja da congregação e nenhuma outra igreja. Sinto falta de ter mais tempo de repente para se dedicar às coisas de Deus, mas eu acredito muito no bem e nessa energia maravilhosa, viu gente? Vou olhar um pouco o que vocês estão falando aqui, tá bom? O Igor Natan está comentando que para quem é de Caieiras tem um cursinho grátis na Câmara Municipal de Caieiras todos os dias das 17 às 18. Olha que legal, muito bom, muito bom. Pessoal de Itaiaçu, eu que agradeço o carinho de vocês estarem por aqui, tá bom? Daniel Moreira agradecendo também. Você já falou anteriormente é possível ser na transposição quando acontece forma de vida horizontal. Opa, perfeito, meu irmão, isso mesmo, exatamente. Não pode ter uma transposição de repente fora das regras, mas nas regras é possível sim. Manda seu e-mail no meu e-mail, não sei o que você pediu aí para quem, mas acho que não foi para mim não. Amém? Venha na igreja que com certeza será bem recebido aqui. Eu que agradeço aí, viu Nascimento, pelo carinho de vocês estarem por aqui, viu? Daniela, sabe as palavras, orgulho de fazer parte desse grupo Preparação. Amém. Nós precisamos dessas histórias que acho que vale a pena para a gente se motivar. Boa noite, estamos online, achei que estava no canal Ele é o Miranda, me desculpe, verdade, eu não avisei lá nos grupos, né? Eu vou colocar depois os áudios, né? E vou colocar o link aqui também, os cachorros participando aí. Foi te batizar. Amém. Amém. Você é ancião? Aí? Ou de repente deseja chegar nesse cargo para me batizar? Será um prazer, viu, irmão? Sou GC de Contagem, ele então começou a congregar, irmão? Então, eu vou sempre, né? Meus pais estão na congregação, ainda vou sim, viu? Com certeza. Eu falo para vocês, que legal o Fortunity Vasco aí dizendo que é ancião de qual igreja que o irmão é de qual região aí e o irmão que é se guarda municipal ou está na live aí para participar? Eu digo para vocês que meu pai é companheiro de jovens e foi muito bom, né? Ter vivido dentro da igreja. Pois toda a igreja ela tem algo maravilhoso, né? E a congregação tem o seu viés de conservadorismo muito interessante, né? Ancião de Cândido Mota. Onde é Cândido Mota? É em São Paulo mesmo ou é outro estado aí? E eu me recordo que eu decorei muitos versos da Bíblia, né? E um dos versos da Bíblia que eu li, eu não sei porque o assunto chegou nesse ponto aqui, mas vamos lá. Um dos versos que eu decorei, né? 121 de Salmos. 121 de Salmos tem uma parte muito legal que diz assim, né? Davi, na verdade ele era um salmista e ele tinha um coração contristado, né? Por conta do pecado de Betsebo, orias, toda aquela história toda. Então ele fala assim, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Ele pergunta. E ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé aquele que me guarda, nem tosquena gerar. Eis que guardar. E aí vai, né? É muito bonito. E ainda hoje, às vezes, eu me recordo dessas passagens bíblicas. Apositei como subcomandante da GCM de Osasco. Nossa, irmão, que bênção, que bênção. Me desculpe, eu não tinha, eu não sabia. imaginei que ainda estivesse querendo que não tem o teu rosto, né? Tem só um slogan aqui, não sei se é da tua empresa. Que bênção. Mas ore por nós, então. Pois com certeza precisamos dessas orações, viu, irmão? E se um dia vir para cá, será um prazer recebê-lo. A melhor coisa da minha vida foi sair do mundão e ir para te sair e conhecer o caminho em Cristo Jesus. Que bênção. Muito bom. Boa noite. Vou prestar esse concurso como consigo os áudios. Então, eu já fiz dois grupos. Um comecei dia 23, outro dia 30. eu vou tentar fazer um outro. Daí eu te aviso, tá bom? O que você acha da capitalização dos títulos de cobrança? Ô, meu irmão. Sério que você quer falar sobre isso agora? Não dá para a gente comentar, de repente, em uma live como essa. Eu acompanho os seus comentários, viu, Antônio Orégano? Inclusive, bastante, às vezes, polêmico, nas suas falas. Eu não sei se é para testar, mas fique tranquilo se você quiser um dia a gente pode bater um papo, mas não nesse instante aqui, nesse momento, tá bom? Cândido Mota, perto de Assis, minha família mora em Cândido Mota. Que legal, muito bom. Sim, meus pais estão na congregação e eu tenho a sorte de ter crescido lá dentro, viu? O Lucas, pretende entrar no BEP, show, vá para cima que vai dar certo. Tenho certeza que não importa o tamanho do teu sonho, importa o esforço que você tenha, né? Você não precisa ser guarda do meu esposo, pode ser policial civil, policial militar, onde o teu coração te guie, tenho certeza que vai dar certo. Moro em Assis e atendo em Cândido Mota. Que legal, muito bom, viu, muito bom mesmo. Prazer tê-lo aqui na live e volta a dizer, ore por nós, pois tenho certeza que todo o trabalho que a gente faz como professor ou desse trabalho de incentivo aqui, tenho certeza que é um trabalho que Deus acaba nos guiando de alguma maneira, não por nosso merecimento que não tem nenhum, mas pela bondade dele, né? André, ele, faça vídeos para nos ajudar nos treinos do TAF. Sabe que o treino do TAF é uma coisa interessante, né? O teste de aptidão física, por mais dicas que a gente dê, é igual estudar, é dia após dia que você vai se fortalecer. Não tem que ir pra academia, tem que correr, tem que fazer flexão, tem que fazer abdominal. Alguns encontrarão mais dificuldades na barra, na flexão, na abdominal, na corrida, então, eu acho que não tem muito assim o que a gente possa falar. Claro, aqueles que são de repente professores de educação física, que não é o meu caso, poderão dizer mais sobre dietas e exercícios, uma rotina de treinamento. O que eu falo pra você é que o TAF de Campinas 50 metros compensa fazer com sapatilha de cravo, porque é muito, mas muito apertado o tempo pra fazer 100 pontos lá, viu? Meu tio é de Papaléguas, transporte de Vaz Juarez. Ó, o Gustavo chegou no final aqui, né, Bruno? Está de linda, um dia irei para Cândido Mota, definitivamente em nome de Jesus. Amém. E, Lucas, você apagou, mas eu saudarei meus pais com a paz de Deus, sim. Amém. Bora lá, então? Gente, era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. ficamos uma hora e dois aqui. Saudarei aí meus pais com a paz de Deus, sim. Amém. A paz sempre é muito boa e dessa forma que a gente conduz, de repente, um mundo melhor. Vocês sabem que todos nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, às vezes, mas nós não devemos, de repente, focar nisso. Até acho que vale a pena eu fazer um vídeo um dia desse com esse tema, né? Poderia colocar assim o título A Nossa Indiferença Diante das Desgraças, por exemplo. Porque nós, área de segurança, a gente tem que fazer isso, né? Ontem mesmo, peguei um acidente de trânsito com o vítimo e o rapaz, ele teve uma fratura exposta na canela e a canela tinha ficado uma vírgula, né? E pessoas, chegava perto, ele no chão, sem conseguir ver a perna e aí as pessoas diziam Nossa, sua perna está quebrada! Quer dizer, ele sentia mais dor ainda, queria olhar, queria se movimentar e nós lá, de forma impassível, esperando ou o SAMU, que tem em Paulínia, ou também o Corpo de Bombeiros e acabou vindo o SAMU mais rápido, né? Então, nós temos que ter essa indiferença, talvez, esse distanciamento de uma pessoa de ajuda, né? Mas, eu tenho certeza que isso tem reflexos na nossa personalidade e nós precisamos muito de Deus e dessa espiritualidade para que nós possamos fazer o nosso melhor. Por isso que é muito importante todas as igrejas, toda a espiritualidade, tudo aquilo que faz bem, é bom que a gente vá atrás, né? Fiz uma lotação com o Papa Lego para atender uma reino de mocidade em Mato Grosso, que benção! Nossa, atender reino de mocidade deve ser muito legal, né? Essa participação de Deus dar essa oportunidade aí. Fortunity Vasco, né? Como que é teu nome mesmo? Só me diz aí que acho que eu perdi aqui em algum momento. Mas, assim, o dom da palavra é muito bom, né? Deus dar a possibilidade de você fazer de repente, Vasco, a possibilidade de pregar, de saciar, de repente, a sede e a fome da criança que tem de Deus é muito importante. Santo Agostinho dizia uma coisa muito bonita. Santo Agostinho dizia que Deus era do tamanho, a imensidão de Deus era do tamanho do vazio que ele sentia. Olha que bonito isso. Santo Agostinho dizia que Deus, a imensidão de Deus era do tamanho do vazio que ele sentia. E nós, o mundo, ele nunca vai nos preencher, né? Nós podemos ser guardas municipais, podemos ter dinheiro, a gente pode fazer muitas coisas, mas a gente nunca, né? Vai, de repente, conseguir ser preenchido pelas coisas do mundo. Tanto que você pode imaginar que você vai, de repente, ser feliz ao chegar em um instante e em outro, mas sempre a continuação da vida é o que se impõe, né? Jovino perguntando sobre a UPL 3723, que altera a Lei 10.826, né? Ainda não foi para a votação. Nós estamos incluídos e é importante. Vamos fazer uma live só sobre ele, mas no instante, agora, ainda as coisas não mudaram muito do jeito que estão e também não há nem o foco, né? O governo brigando demais com o Congresso, mas assim que possível a gente vai falar sobre ele, sim, tá bom? Como está escrito, do que vale ganhar o mundo e não ter a salvação? Exatamente. Dessa forma aí, né? Bem, gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Bruno, obrigado a todos que estiveram por aqui, a Daniela, todos que estiveram, com certeza, é muito importante a participação de vocês. Continuem dando joinha, continuem se inscrevendo, passando para o pessoal para que a gente possa prosperar no canal também. Vamos buscar a classificação em Paulínia, vamos ganhar, manda um abraço fechazinha de Santana e Parnaíba. Ô, meu irmão, um abraço para Santana e Parnaíba. Não consegui ir no jogo de ida, que foi agora no final de semana, a Paulínia ganhou, né? De 2 a 0, nós ganhamos de 2 a 0 aí de vocês, mas com certeza o jogo de volta ainda está tudo em aberto, a gente não ganhou nada, papo de boleiro, né? Mas vamos lá e vamos jogar com certeza vamos ter um momento de confraternização aí, Fábio. Mas, bora lá, você não jogou porque você estava machucado ou porque realmente não faz parte aí dos 11 titulares? Embora é o seguinte, né, hoje no futebol do Master, né, não tem, né, de repente essa titularidade, precisa de todo mundo, né, Fábio? Mas boa sorte, vem para cá que vai ser bem recebida aí, tá? Vamos nessa, pois tenho certeza que é dessa forma que a gente vai prosperar. Me perguntaram aí, né, qual o hino que eu mais gosto, é, vou falar uma coisa para vocês. Hoje, o Inário mudou, né? É, eu acho que é o hino 250, que é um hino, é, que estava, eu acho que era o 141, na, na, no Outrinário, e é Como o meu Redentor vive aí nos céus, acho que é esse, que fala assim, acho que é esse aqui, ó, esse aqui, ó, eu acho que é bonito esse hino, né, que era, acho que o 141, no Inário Antigo, e 250 nesse, primeiro que minha mãe gosta muito desse hino, né? Depois que, se a gente pensar na nossa morte, vocês sabem que tudo que a gente hoje faz é uma ilusão para disfarçar a gente da morte, tanto que nós temos uma experiência incrível, né? De repente, todos os dias a gente tem a esperança que vai acordar no outro dia. Ninguém coloca, né, de repente, ninguém coloca o celular para despertar, né? Imaginando que a mãe não vai acordar vivo, então, não vai acordar, né? Então, todos nós temos a esperança do amanhã, mas quando a gente pensa, de repente, no dia que nós formos embora, a gente sente, né, de repente, uma serenidade, né? A gente não vai ficar para sempre, e com certeza vale muito a pena a gente pensar, né? É muito bom, né? Eu acho que todos os hinos, né, são importantes, mas eu cresci cantando 441, eu sou um cordeirinho, lá do Inário Antigo, né? É muito bom. Nossa, a tuba é excelente, esse instrumento, todos os sons, né? Na verdade, a música, segundo o Bona, né? A música são os sons da alma, alguma coisa assim, né? É muito bom mesmo que a gente faça tudo o que nós podemos. Todos aqueles que são católicos também, que estão na live, vou prestigiá-los com uma história. São Francisco de Assis é sabido pela pobreza, né? Tinha só apenas o hábito dele, mas um dia triste, ele estava falando sobre uma questão com Santa Clara, e Santa Clara disse para ele que ele ainda não tinha se despojado de tudo. Eu falei, mas como não? Eu fiz volta de pobreza, só tenho meu hábito, não tenho mais nada, durmo no relento e nada possuo. E aí Santa Clara disse para ele, olha, mas você ainda tem, mas você ainda tem apego à sua obra, você ainda acha que a obra é sua, e aí, então, naquele instante, São Francisco de Assis percebeu que ainda tinha a vaidade de querer saber sobre a continuidade da obra dele, e aí sim, ele passou a não ter mais nada. Então, esse hino, né, da congregação também fala sobre isso, sobre o dia em que nós estivermos indo desse mundo, com certeza, será excelente que Deus nos abrace. Vamos fazer o nosso melhor, né, gente? Enquanto há tempo. A vida é muito boa e sempre vai ser certa. Muito obrigado a todos, aos irmãos que estão aqui, que a paz de Deus esteja nos vossos corações. A todos os demais que tenham uma noite excelente, e que tenham, estiverem trabalhando, uma boa continuidade, e estiverem de boa, que Deus vos abençoe. Um abraço. Um abraço.